E o ministro Luiz Fux foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. A gestão dele vai começar em setembro. O ministro Luiz Fux assumirá o comando da Corte no dia 10 de setembro. Ele irá substituir Dias Toffoli e ficará à frente do STF até 2022. A eleição de Fux, realizada na sessão de hoje, manteve a tradição de conduzir o vice à presidência da Corte. Luiz Fux chegou ao Supremo em 2011, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Em breve discurso, prometeu defender a democracia e a harmonia entre os poderes. Eu prometo aos meus colegas que vou lutar intensamente para manter o Supremo Tribunal Federal no mais alto patamar das instituições brasileiras. Os ministros também elegeram Rosa Weber para o cargo de vice-presidente do Supremo. A eleição para o comando do STF ocorre a cada dois anos, tradicionalmente no mês de agosto. No entanto, devido à pandemia, este ano a escolha foi antecipada. Luiz Fux tem 67 anos e é formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Já atuou como promotor de justiça e juiz estadual. Passou 10 anos no Superior Tribunal de Justiça e, em 2018, tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral.